Olá, gente. Eu queria fazer um vídeo breve, nesse momento, para falar de uma questão que é a seguinte. Muita gente me pede para falar a respeito das relações sociais. Muita gente tem se sentido constrangido, muita gente tem se sentido abatido até por um posicionamento especista, muito convicto, que tenta o tempo todo nos intimidar e nos desmoralizar. Nesse momento, nós estamos vivendo a estupidez do carnal, daquele pseudo inteligente, daquele aspirante a sábio, que nesse momento, com os posicionamentos que tem tomado, não está servindo nem para pensador, nem para palhaço. Só um instante. Perdão. E, claro que nós vamos voltar a essa questão algumas vezes, porque eu acho que é muito importante a gente transformar estupidez, obscuridade, obtusidade em algo proveitoso para a evolução. E se esse senhor preferiu dar a sua contribuição para a filosofia através do ralo, é através do ralo que nós vamos utilizar, porque nós acreditamos em transformação, nós acreditamos em transmutação, porque se assim não fosse, nós não seríamos pessoas comprometidas com uma proposta de revolução moral e ética. Então, em dado momento, nós vamos voltar e vamos tentar aproveitar, transformar toda a ignorância dele, a ignorância escolhida, proposital e reafirmada o tempo todo, em algo útil para a evolução moral e ética. Muito bem. Mas, nesse momento, eu queria compartilhar uma outra coisa com vocês. Todo mundo tem me perguntado muito acerca do como se portar diante das situações onde nós tentamos conscientizar pessoas e as pessoas nos rechaçam de uma maneira veemente, muitas vezes de forma contundente e grosseira. Eu não tenho uma receita e nem estou aqui à guisa de encontrar uma. Minha proposta o tempo todo é nos reunir e nos aproximar de forma tal que nós consigamos encontrar essas soluções, construir essas soluções e praticar verdadeiramente essas soluções. Mas eu posso compartilhar com vocês a nossa experiência, que em algumas instâncias tem sido dado muito certo, pelo menos do ponto de vista daquilo que nós nos propomos. Meu marido é professor de piano. Nós somos artistas. Juntos, nós temos uma companhia de arte que compõe músicas, histórias, desenhos, performances, danças, apresentações para adultos e crianças. Todo o nosso trabalho é voltado para a conscientização. Então, a nossa arte é inseparável da proposta ética que nós defendemos, que nós apoiamos. E assim, nós ganhamos nossa vida fazendo arte e tudo que a gente consegue, a gente prover a vida da gente e a causa que nós defendemos, que é a abolição animal. E aí, nós fazemos shows, nós fazemos apresentações, mas meu marido basicamente consegue os recursos para a nossa vida através de aulas que ele dá. Então, a nossa experiência é a seguinte, ele tem contato próximo com as crianças, é um contato completo, um contato de confiança. E algumas dessas crianças querem saber acerca da vida dele. Claro que a gente compartilha aquilo que é de interesse, ou pelo menos deveria ser, de interesse comum. Então, ele dá aula para uma mocinha há alguns anos, uma adolescente já há alguns anos, talvez cinco, e ele, além de ministrar aulas de piano, toda a arte conceitual que a gente propõe, que a gente faz, a gente compartilha também. Então, essa menina, esses dias apareceu comendo umas gelatinas, umas balas, uns doces, a base de gelatina, e ele foi falar, orientá-la acerca dos malefícios disso, tanto do ponto de vista da exploração animal, a proveniência desses doces, que são cartilagens retiradas dos porcos e dos bois, e cozidas de uma maneira bem nojenta. E aí, por fim, depois adicionadas de muito, muito, muito açúcar, ele foi falar para ela a respeito disso, e falar, inclusive, dos danos à saúde também, que isso ocasiona. E a mãe dessa menina fez uma reprimenda bem dura, muito dura mesmo, para ele, dizendo para que ele não se metesse, que isso não era para ele falar nada para a filha dela, porque ela comia torresmo, sim, e que, enfim, questionou de uma maneira muito dura. O que eu quero fazer aqui não é expor essa pessoa, até porque eu vou usar um nome fictício aqui, eu vou usar uma letra para falar do nome dela, o que eu quero é compartilhar com as pessoas o cenário onde nós estamos lutando, parceiros hoje, desculpem, nós estamos juntos numa causa que propõe uma revolução, e as pessoas que são contra essa revolução, que estão estacionadas, estagnadas na inércia de seus confortos, da exploração, não vão facilitar as coisas. Então, essa é a nossa experiência. Eu vou deixar essa carta postada depois para vocês, para disponibilizar, para quem quiser se inspirar, entender como que essas coisas acontecem e compartilhar mesmo dessa experiência. E eu vou ler essa carta agora. Então, essa carta que eu estou lendo nesse vídeo trata de uma experiência da vida de dois artistas que são também ativistas, abolicionistas, num movimento pela paz e pelo benefício coletivo. A carta começa assim. Cara Senhora X, em nossa última conversa, uma divergência de posicionamentos nossos me levou a uma reflexão. Embora não tenha sido das experiências mais agradáveis, devo-lhe um agradecimento, especialmente devido ao fato de reconhecer que as experiências mais agradáveis são um presente do universo para desfrutarmos, mas são as experiências mais desagradáveis, as que mais nos ensinam. E assim sendo, tentarei aprender ao máximo com isso, sem, no entanto, deixar de estender o aprendizado no maior alcance possível. Por isso, quero compartilhar com você parte desse aprendizado. A questão é que quando você me reprimiu, reprimiu minha colaboração no sentido de transmitir a senhorita Y, informações valiosas sobre a realidade, você me deixou um tanto confuso sobre a utilidade que posso ter. Não apenas como professor de piano, mas, sobretudo, como artista. E mais ainda, como humano, num papel social que assumi, desde que, após muito me dedicar a estudos, me engajei num trabalho por uma causa que cuida e se preocupa com todos os seres. O planeta, a sustentabilidade, a ecologia, a saúde como um todo, onde, evidentemente, os humanos também são beneficiados. Eu me senti subaproveitado. Por uma questão de absoluto respeito a nós e, principalmente, a causa em defesa do planeta, achei importante ponderar antes de me pronunciar. Eu estudo música desde muito criança. Dou aulas há mais de 20 anos. E, nesse ínterim, tudo o que sempre desejei foi ampliar minha capacidade de levar mais que música aos alunos e suas famílias. Embora a música, por si só, já encerre muito mais que meras notas organizadas em pautas e teclados de piano. Para dar vazão à minha reverência pela arte e por tudo o que o aprendizado pode representar, me tornei também escritor e compositor. Coisas para as quais preciso manter permanente atenção, estudos, pesquisas, reflexões, a fim de criar, pois as criações são coisas de extrema responsabilidade. As histórias que escrevo carregam em si o compromisso de transmitir e reforçar valores éticos e morais, conscientizar pessoas, transmutar o egoísmo em generosidade e amor e, para tal, a missão precisa ser completa. Quando você me repreende por transmitir à sua filha uma informação de interesse coletivo, veja que não me refiro a um capricho, gosto ou mesmo uma escolha pessoal, posto que a paz, a generosidade e a compaixão são interesses coletivos. Você me deixa claro o quanto não reconhece minha utilidade para além do que você propõe ser um serviço. Até cheguei a comparar com uma prestação de serviço como a de um encanador ou eletricista, mas ainda assim achei injusto com eles, pois a mesma motivação que me levou a orientar a senhorita Y acerca do consumo de uma alimentação tóxica, sob todos os aspectos, vi de dados da OMS e outros órgãos que cuidam da saúde, seria a mesma que me moveria a orientá-la caso eu soubesse que ela estava sendo vítima de bullying no colégio, assédio ou achar que por drogas. Talvez você me diga que minha obrigação seria informar os pais, sem fazer nenhuma intervenção, mas imediatamente eu lhe responderia que eu considero isso um subaproveitamento e uma total falta de respeito à minha capacidade, responsabilidade e confiança. Nós, pais, não somos os donos das crianças, pois embora tenhamos influência sobre eles, o reflexo de nossas orientações vão afetar a sociedade como um todo. Crianças crescem e vão conviver no trânsito, no ambiente de trabalho, casar-se, gerar e educar ou deseducar filhos, sob a alegação de que só os pais têm direitos sobre as orientações de seus filhos. Foi assim que o mundo chegou onde chegou, florestas devastadas, animais trucidados para o deleite de suas mesas repletas de cadáveres, toxinas carcinogênicas, gorduras transgênicos, polinizadores em extinção, mares que em 50 anos não terão mais vida, rios que se tornaram esgotos a céu aberto, faunas extintas. Graças ao egocentrismo das pessoas que acham que tudo isso é um conto de horror, contado em prosa e verso por meia dúzia de ativistas considerados malucos radicais, simplesmente porque se preocupam com a vida e o equilíbrio. Vou te dizer que não me ofende ser tratado como um idiota abraçador de árvores, como disse o doutor, o Donald Trump, ou um pateta cuidador de abelhas num mundo onde todo mundo só se estapeia por dinheiro. Acha normal brigar no estacionamento do shopping por uma vaga, mas não acha normal conscientizar e ser conscientizador. Não me incomoda ser tratado como um chato que insiste em falar de compaixão por todos os seres, onde porquinhos agonizam aos gritos porque as pessoas desejam se empanturrar de bacon e torresmo e depois se matar na academia ou nas clínicas de cirurgia plástica. O fato é que embora sejamos intimidados e reprimidos com inúmeras tentativas de nos descredibilizar e desmoralizar, nós só precisamos ser tão incisivos e veementes porque a maioria ainda prefere viver na obscuridade de seus confortos, fingindo que o massacre não existe e ou abraçando de modo relativo e parcial o tal amor seletivo que incita as crianças a uma esquizofrenia moral em que convenientemente amam uns e comem outros, aprisionam outros, exploram outros. É muito fácil nos chamar de chatos ou malucos por cuidar do planeta, da saúde, do equilíbrio, animais e ética social, enquanto lavam as mãos de suas próprias responsabilidades para se sentirem livres para continuar explorando, devastando, abandonando a consciência. Acontece que a mesma ética que me torna um artista conscientizador, comprometido com o todo que tenta orientar sua filha, é a que me faz ser contra a pedofilia, o racismo, o assassinato, o assédio sexual e o roubo. Entende? Não há distinção na verdade. Se eu sou danoso à sua filha porque transmito informações científicas sobre a ingesta de uma bala vinda do descarne de bois e porcos, suja, tóxica e cheia de elementos que causam câncer e vício, então também devo ser danoso como artista, escritor de livros que falam sobre valores éticos e morais, de respeito ao próximo, de bondade, de compartilhar e amar. Toda a minha arte está impregnada por um conceito, assim como foi com todas as criações das obras de todos os artistas. A arte de um artista que cria é inseparável de sua natureza e precisa ser compartilhada para ter sentido. Então, ou eu serei um dano ou serei uma fraude e acontece que eu não quero ser nenhuma das duas coisas. Diante disso, diante de um mundo onde ser um ativista pela paz é considerado patético e maluco, invasivo, onde a ética é optativa, o amor é relativo, o respeito é parcial, a compaixão é seletiva, entendemos que talvez o máximo que podemos é sustentar os valores de amor e ética em nós mesmos, sem no entanto calar ou baixar a cabeça para os apelos que tentam nos intimidar, ridicularizar ou corromper. Eu escolhi um papel que compreende o respeito e a interesa e vendo que não posso cumpri-lo, não vejo mais sentido em prosseguir. Entrego aqui a minha carta de demissão. Essa é a carta, eu vou disponibilizá-la, só para que nós tenhamos uma ideia do cenário onde a nossa luta por uma revolução moral se insere. Muito obrigada, gente.